Olá crianças, hoje eu vim aqui para a gente fazer a dança do pano encantado. Vocês vão precisar de um pedaço de pano e a imaginação, tá bom? Vamos lá? Seu pano encantado, agora eu quero ver Seu lindo paraquedas você pode fazer Seu pano encantado, agora eu quero ver Seu lindo paraquedas você pode fazer Paraquedas, paraquedas, pra voar eu quero ver Paraquedas, paraquedas, pra voar eu quero ver Seu pano encantado, agora eu quero ver Seu pano encantado, agora eu quero ver Seu plano encantado, agora eu quero ver Se uma passarela você pode fazer Passarela, passarela, pra destilar eu quero ver Passarela, passarela, pra destilar eu quero ver Seu plano encantado, agora eu quero ver Se uma cabana você pode fazer Seu plano encantado, agora eu quero ver Se uma cabana você pode fazer Passarela, passarela, pra destilar eu quero ver Passarela, passarela, pra destilar eu quero ver Se um plano encantado, agora eu quero ver Se uma capa você pode fazer